Meu amor, o nosso dia chegou Olha só, que bonita festa Nossos pais ali, com os olhinhos lacrimejando Nos desejando o bem e o começo de uma feliz história Velhinhas para brilhar em nossos corações Bem casado para adoçar nossas vidas E dizer que eu amo você Eu vou me casar com meu amor Eu vou me casar com meu amor Eu vou me casar com meu amor Velhinhas para brilhar em nossos corações Bem casado para adoçar nossas vidas E dizer que eu amo você Eu vou me casar com meu amor Eu vou me casar com meu amor Eu vou me casar com meu amor Com as bênçãos de Deus, eu declaro vocês marido e mulher Beijo, beijá-la, Felipe Eu vou me casar com meu amor 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 Eu vou me casar com meu amor